Há três anos o programa Trabalho Seguro foi implantado para tentar tirar o Brasil da lista dos piores países com acidentes de trabalho. Para tratar desse assunto, o Justiça do Trabalho na TV desta semana conversa com o desembargador do TRT catarinense Amarildo Carlos de Lima, gestor regional do programa Trabalho Seguro. Não perca!